Vídeocast Games na área, eu sou o Andrei Longin, nós estamos de volta aqui no Adrenaline também. E quem é você mesmo do meu lado esquerdo? Eu sou o Thiago Santana, de volta para a alegria de poucos e desespero de muitos. Thiago, o que você faz no Adrenaline? Eu edito isso que você está vendo agora. Eu boto, por exemplo, esse efeito maluco aqui. O Thiago não é novidade, porque na verdade ele está em todo o videocast. Só que vocês não sabem. Ele até comenta no fundo, né Thiago? Exatamente. Ele é a voz do além, que está desse lado. Mas essa é a segunda vez que você participa, né Thiago? É a segunda vez que eu participo. Seja muito bem-vindo, a sua opinião é sempre muito importante. Eu tenho muitas opiniões. Ok? Quase todas as importantes. Beleza. E você do meu lado direito é o cara Scott Bright da redação. Exteriormente, né? É o Scott Bright da redação, você. Exatamente. É aquele que faz tudo, mil e uma utilidades na redação, André. Exatamente, Diego Kerber com uma camisa amarela, porque o Thiago briga comigo que a gente só vem com cores escuras, eu vim de amarelo. É que emagrece, né galera? Vocês se entendem. Exatamente. Porque o nosso fundo é preto, a gente vem de preto aí, coitado do câmera. Você me reclama que não tem coisa nenhuma na nossa cena. Não tem contraste, tem que ter contraste nas coisas. Nada tem mais contraste nesse fundo. Por isso que aqui tem verde, o Yoshi é o personagem que eu mais gosto da Nintendo. Beleza. Galera, a gente quer especificar uma coisa antes de começar a discutir as notícias de games, as fofocas e as novidades. É que os videocasts games agora, e os videocasts tech também, vão sair sempre agora às sextas-feiras à noite, ok? A gente definiu um padrão para ter realmente uma coerência nas nossas publicações e ter aquele acesso para vocês mais fácil e já saber o que vai sair no nosso site. Ou seja, isso significa também que a gente vai estar gravando eles nas quinta-feiras. Quintas-feiras. Então se vocês quiserem xingar a gente, sugerir alguma coisa, Twitter, sei lá, quinta-feira. Exatamente. Fala lá, a gente talvez leia e comente a respeito. Perguntas, sugestões, críticas, elogios, a gente lê tudo, galera. Às vezes a gente até fica depressivo porque são muito xingamentos. Vocês são muito duros com a gente. Não é tanto. Tem gente legal. Mas a gente gosta e é por isso que a gente precisa que vocês, por exemplo, assinem o nosso canal no YouTube para comentar lá também, que é bem importante. São todos bem-vindos. Facebook, YouTube, Twitter, a gente lê tudo. Onde tiver uma caixa de comentário, se inscrever e clique. E até naqueles bandas suspeitos. Clique em tudo que você está vendo. Tá legal então. Então vamos começar com a nossa discussão de notícias. Já. E a gente tem duas polêmicas logo de cara. É isso mesmo, Diego? Nós temos a velha polêmica de sempre. Se não é resolução, é quadros. Ou se não é quadros e resolução, é uma mistura dessas duas coisas. Meio que está ditando esse começo de geração. E na verdade a gente colocou essa notícia porque agora na verdade não é mais o público se matando. São produtoras com visões diferentes e o contraste entre elas. A Naughty Dog soltou essa semana aí numa entrevista que vai fazer seus games em 1080p, 60 frames por segundo como manda a cartilha Master Race para PS4. Esse é o problema. Essa cartilha Master Race não é uma cartilha consoles. Isso não é necessário. E aí nós temos a outra visão que foi a Ubisoft que alguns dias atrás falou que Assassin's Creed, o foco deles é 30 frames por segundo porque é mais cinematográfico. Eles acham que o game funciona melhor assim. Então nós temos empresas com visões diferentes nessa nova geração. E a discussão é como assim, o pessoal se mata nas caixas de comentários. Mas esse rumor da Ubisoft é engraçado, né? Porque na verdade foi um carinha da Ubisoft que acusou tanto a Sony quanto a Microsoft de quererem forçar resoluções menores nos seus games. É, aí que está. As duas primeiras que eu listei são as empresas mesmo falando isso. São representantes deles dizendo a Ubisoft que é 30 frames nos novos consoles, a Naughty Dog que é 60. Mas isso, é claro, essa já é mais rumor. Diz que tem um engenheiro da Ubisoft reclamando da vida por aí que queria que a Ubisoft, a Sony e a Microsoft, tem o pessoal fazendo lobby para que no PC fique nos 30 frames. Isso é mais rumor, mas também é mais polêmico. Porque não tem porque você obrigar o PC a ficar 30 frames se o cara tem uma placa de vídeo caríssima a ele que é rodar 60 frames. Essa é a prerrogativa da Master Race. Exatamente. Você escolhe quem tem validade. Liberdade. Sim. Ou frames. Você tem essa possibilidade, né? Exato. Não é uma coisa estática. O hardware não é estático. Ele não pode ficar parado para sempre. Ele é completamente consumizável. E aí você escolhe o caminho. Até quando você pega no pé do Master Race. Eu não sou um bom representante da Master Race porque eu nunca invisto no hardware mais pesado e também eu não sou super fanático por gráficos. Então o que acontece? Se eu estou com um game que eu estou vendo que não está rodando bem e eu tenho que escolher entre 60 frames ou qualidade máxima, eu pego 60 frames. Eu baixo a qualidade do game porque eu prefiro ele rodando fluido e desligo uns filtros, não coloco tudo no ultra. Entendi. Eu abro mão da qualidade gráfica para ter fluidez. O que eu acho que é mais tenso para... Eu acho que você está querendo pagar de bom almoço aqui no dia a dia. Não, não, isso é verdade. Eu estou falando para vocês. Eu raramente jogo um game no ultra. Eu tenho uma 760. Tem games que rodariam no ultra. Até porque hoje em dia no ultra você só vai ver a diferença mesmo se você tiver um monitor 4K. É, aí que está. O ultra, ele melhora tão pouco e custa, digamos assim, tão caro em performance que eu não aciono o ultra em quase nada. Não vale a pena. Eu jogo no HTPC, o bichinho esquenta. Eu não vou encher o saco dele. High está excelente para mim. Minha TV não faz nem Full HD, gente. Eu rodo em HD. Eu tenho uma TV que não acompanha o hardware do computador. Então, o que eu acho que pega mais na galera de consoles e tal, e seja por isso que tem tanta discussão de Xbox contra Play, é que nos consoles vocês não. Como não tem a opção de escolher, na maior parte dos casos, vocês estão vinculados ao que essas empresas escolheram e nem sempre é o que você queria. Mas não é a gente que quer. A gente só quer jogar. Não, sim, vocês só querem. A gente não quer pedir, ah, eu preciso disso para jogar. Isso não é o foco da discussão. Por outro lado, essa é a parte boa dos consoles. Provavelmente os jogos vão rodar, seja em 30, seja em 60, muito provavelmente eles não vão lançar algo que flutue, que fique caindo o frame rate e tal, e é algo com o que eles testaram e fizeram funcionar bem. O problema disso é que no começo da geração, a promessa, tanto da Sony quanto da Microsoft, foi jogos 1080p 604%. Eu lembro muito bem disso lá em 2003, 2012. É a nova geração. É, propaganda. Eles falaram isso, falaram mesmo. Vamos ser justos aqui porque eles falaram mesmo. No fim das contas, os jogos vão sair do Ubisoft em 30 quadros, vão sair lindos, vão sair os mesmos jogos desde 2007, mas as pessoas vão jogar e vão querer... Comprar, claro. E se divertir. A menos que eles façam uma bobagem muito grande e vão estar bons. Vão estar bons. Sim. Alguém pode até falar sobre isso, é você mesmo, Andrei. E tanto nos dois consoles. Tem jogos 1080p e 60fps. Alguns são só 1080p, alguns são só 60fps. Eles não conseguem casar isso em todos os jogos porque não tem rádio nem mesmo. Sim. Mas até você pode comentar que eu tenho experiência com o Last of Us Remastered. Porque ele estava 1080p a 60 frames. É, tem. Porque o perigo de você forçar essa configuração e não conseguir fazer ela rodar legal é que ele dê o slowdown, que é a pior situação de todas. O problema não é jogar em 30 frames, jogar em HD. A pior situação de todas é aquela que fica oscilando em 60 e 30. Você fica vendo essa queda de frames, fica vendo tearing, essas coisas. E aconteceu no... Acontecia muito o Last of Us? Cara, eu joguei consideravelmente bastante, assim, até para fazer análise, né? É. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto nada que prejudicasse a jogabilidade ali. É. Sei lá, aconteceu com certeza. Aconteceu umas duas vezes. Quando, por exemplo, sai de uma área muito fechada e vai para muito aberto, onde tem... Tipo, um mapa maior, por exemplo. Começa a carregar os lugares. Exato. Sabe? Essas texturas, digamos que não é que você vê isso carregando. Sei. Mas você sente que o negócio ficou um pouquinho mais lento, assim. Tem uma gasgada. Mas logo estabiliza. Não é alguma coisa que vai atrapalhar a sua experiência. Eu gosto da solução da Naughty Dog. De deixar você, se você quiser, trancar em 30 frames, trancar em 30 frames. Eu acho que o Infamous também tem isso. É, eu entendo. Assim, não é complicar a vida do jogador de videogame, porque, querendo ou não, é uma opção. É só um suitezinho, liga ou desliga. Não é complicar. Então, eu gosto dessa solução deles. Eles ainda dão a opção, sabe? Eu acho que é a melhor solução que temos hoje. Enfim, mas tudo isso, porque a gente tem uma pergunta para vocês. Exatamente. Vocês, senhores, do outro lado do vidro, eu acho. É, não me parece vidro. As telas, normalmente, são feitas de vidro. É. Eu consigo... E qual é a pergunta? Qual é a pergunta, Diego? O que vocês preferem nesse conflito do equilíbrio entre ter mais quadros por segundo e ter um jogo mais fluido ou 30 frames, que também funciona, e poder pôr mais filtros e mais qualidade gráfica? Em qual desses dois lados você prefere o equilíbrio? Opção A ou opção D. Exatamente. É mais frames ou é mais gráficos? Comentem onde vocês quiserem, a gente vai ler. E, talvez, os melhores a gente lê no próximo programa. Isso mesmo. Próxima notícia. Exatamente. Qual é a próxima notícia? Vamos com as notícias. Tem mais uma fofoquinha da indústria aqui. Eu acho que é legal a gente comentar, né? Eita, adoro fofoca. Lembra da Jade Raymond? Não. Não, não sabe quem é ela. Você não ficou ouvindo falar. Como não? Ela é uma atriz super consagrada da indústria pornô. Brincadeira, galera. Isso é mentira. Acabei de ver isso agora. Não. Próximo assunto? Ela é aquela bonitinha, produtora da Ubisoft, que ela ficou maior famosa aqui no Brasil em 2007, quando veio pra cá fazer as entrevistas e divulgar os games da empresa. Porque ela é gatíssima, gatíssima. Ela é bem bonitamente. Ela disse que a principal... Eu lembro uma entrevista que ela fez aqui. A praia que ela mais gostou fica aqui em Florianópolis. Ela veio pra cá. Olha só. Vamos correndo pra praia. Foi enorme conhecimento. Brincadeira. Por isso que ela gosta da praia. Mas ela saiu da Ubisoft depois de 10 anos de trabalho. Olha só. Ela fez o primeiro Assassin's Creed, o segundo também, e dois games da franquia Splinter Cell. Olha, sem querer, tirando a parte machista do papo de que ela é gatinha, veja o currículo dela. Assassin's Creed 1 e 2 é tipo a mina de dinheiro infinito da Ubisoft. Exato. Não dá pra reclamar da gestão dessa mulher. Ela sempre estava nos cargos mais altos da empresa com relação a essas duas séries. E foi ela que foi, meio que criou, assim, o primeiro Assassin's Creed, né, junto com a outra galera, os outros 100 membros da equipe de produção da Ubisoft. E depois aprimorou isso no Assassin's Creed 2, que é considerado hoje até o melhor game da franquia Assassin's Creed, né. É legal ver essa importância dela, assim. É legal. Sabe pra onde ela vai? O que ela vai fazer na vida? Não. Ela falou que ela está muito feliz de ter participado na Ubisoft. E ela está pronta para novas experiências. Ela não falou pra onde exatamente ela vai. Curioso que a indústria de videogames é bem maleável. As pessoas vivem saindo, assim, indo pra outros lugares. Curioso também que eu vi... Eu não ficaria surpreso se ela fosse, que nem muita gente foi recentemente... Não, pra Visceral Games trabalhar no novo Star Wars. Pelo menos três grandes produtores de games saíram nesse último ano pra ir pra lá. Um do Halo 4, Scott Warner, que era ali designer, e dois da Naughty Dog também. Um deles não tinha ido pro LoL, não? Pra Riot Games? Não sei. Cara, dá um parando no Zinga, gente. É, não indo pro Zinga, tá tudo bem. Mas eu sei que a Amy Henning, que foi... Saiu mais notícias quando ela saiu, ela era a diretor criativa do... Do... LoL Charter? LoL Charter 1, 2, 3. LoL Charter, é. Ela foi pra Visceral Games trabalhar no novo jogo de Star Wars deles, que ainda não tem no room, ninguém sabe direito o que vai ser. É, esperem pros cenas cinematográficas e foco no roteiro. Ah, né? O que é o que ele sabe fazer. É o que ele sabe fazer e é o que todo mundo gosta em Star Wars, além de naves voando. E eu gosto do barulhinho do salário de luz. O bisuio. A nariz. Foi a coisa mais legal do filme sério. Efeitos sonoros ao vivo, cara. É, sim. É um faliado, cara. É, eu sou um imitador exímio. O detalhe que eu vi, assim, a gente tá aí levantando algumas hipóteses, mas assim, de que eles falaram o mesmo oficial, foi aquela coisa bem do tipo, tô afim de fazer coisas novas, não teve aquela coisa, não, o estúdio tá indo mal, porque com certeza não tá indo mal. Não tá indo mal. Foi aquela, tô afim de partir para novos projetos. Mas isso é uma coisa também que deve ser meio frustrante quando trabalha em grandes produtoras, assim, porque as pessoas são criativas, querem começar coisas novas, e aí o Ubisoft mais um Assassin's Creed, né? É, tudo bem. Só nesse ano, se não me engano, são três ou quatro. Só nesse ano, galera. É, tem o Unity, né? O Rogue, aí tem aquele versão na China, se não me engano. Na China, que é 2D, né? E tem um para smartphones e tablets, que eu esqueci o nome agora, mas a gente publicou no site. E aí eles querem fazer coisas novas, serem criativos e vão ter estudo independente, sério, né? Eu, tipo, eu acho, eu vou chutar aqui, eu não entendo nada de business, essas coisas, mas a Ubisoft, desde 2007, quando surgiu o primeiro Assassin's Creed, vem construindo essa série e tentando realmente prolongar ela o máximo possível, que eu acho, para arrecadar recursos e investir em games, por exemplo, como The Division, Goku, aí vem o novo Splinter Cell, aí o Just Dance. Digamos que é a segurança deles, né? Não, e a gente tem títulos legais, esse ano mesmo teve o Violent Hearts, que não é um... Ah, mas é um jogo diferente. E o da menininha. The Child of Light, é. O jogo da menininha. Esse. Que eu adorei, é muito bom, recomendo. Podia ser o segundo nome, Violent Hearts, ou não, como é que é o nome dele? The Child of Light, o jogo da menininha. O jogo da menininha. Que não é de menininha. Porque não existe jogo de menininha. Exatamente. Os jogos são para todos. Exatamente. Próxima notícia. Para tentar explodir pessoas. Próxima notícia, vamos falar das atualizações dos dois consoles de nova geração, que não são o Wii U, que estão chegando aí. Uma para o Xbox One e uma para o PlayStation 4. Legal que o Xbox One sempre tem atualizações mensais, né? E o PS4 tem atualizações a cada quatro ou seis meses. E aí o Xbox One vai mudando uns pouquinhos, melhorando. O PlayStation 4 vem a PlayStation 4 2.0 agora, para mudar um monte de coisa de nova geração. Assim, sendo justo com esse ciclo menor, né? Esse ciclo mais rápido do Xbox, como saíram da caixa, para mim o sistema do Play estava bem melhor do que o sistema do Xbox. Precisava mexer mais, minha impressão pessoal, né? De uso dos dois. Eu me perdi muito, ainda me perco mais na interface da Microsoft. Acho mais simples o Play ainda de usar. Mas vamos por partes. Vamos, vamos. O que tem de novo no Xbox? Bom, no Xbox One agora, a dashboard dele vai ser totalmente customizável. Isso inclui temas, fotos em alta resolução, musiquinha de fundo. Você vai poder adicionar várias cores. Eles propõem alguma coisa nova com isso também. E é claro, a integração com o Twitter. Isso significa o quê? E o YouTube também, se não me engano, né? Que você vai poder publicar os seus conteúdos. Isso, acho que é no PlayStation 4. Estou mal informado. Talvez. Não sei. Não sei. Mas talvez seja também. Mas o principal do Xbox é o Twitter, que você vai poder... Receber tweets ali, a respeito de algum assunto que vai ficar aparecendo em baixo. Eu não sei quando legal isso deve ser. E também outras interações com o Snap, que eles usam lá na internet. Isso, que antes estava só disponível para quem tinha o Skype, mas agora vai ser uma função globalizada, digamos assim. Uma coisa interessante dessa customização deles é que já saiu um post que eles deram um arquivo PSD para você, no Photoshop, para você fazer o teu próprio, já preparar o teu próprio tema do Xbox. E eu estou colocando na tela agora um que eu fiz em 5 minutos do Adrenaline. Ah, é? E tipo, introduz isso pelo USB? É, sim. Você salva o arquivo em JPG ou PNG. Isso é muito legal. Bota... Introduz onde você quiser. É, bota via USB, um pendrive, alguma coisa. Ou até pelo DLNA, que agora surgiu no Xbox One. Tem gente que vai usar pela primeira vez. Pega, abre essa imagem e coloca no seu fundo de tela. Isso é muito legal. Eu fiz essa. Está meio tosquinha, mas engraçada. Vocês podem usar. Mas essa funcionalidade ainda não saiu, né? Saiu para quem faz parte do programa Preview do Xbox One, que é tipo o beta tester de novas funcionalidades, novas atualizações das coisas. Certo. Eles, inclusive, gamificaram essa plataforma de beta tester. Você ganha níveis conforme você vai testando coisas, dando feedback. Ótimo. É um jeitinho inteligente, né? Legal, né? Nada melhor. É um jeitinho de conseguir conquistas, Andrei. Tem conquistas nisso? Tem conquistas. Sério? Sim. Olha, eu gosto de conquistas, mas isso é um outro nível de fanatismo desse sistema de conquistas. É? Mas você cogitou. Não, porque não tem um Xbox, gente. Tá. Ok. Entendeu? Meu Game Score. Mas é a única coisa que está pedindo aí. Próxima notícia. Ah, o PS4 também vai ter atualizações. PS4, atualizações. É aquela 2.0 que vai ter tempo. Temas, fotos, músicas, de fundo. Os temas que nem tinham já no PlayStation 3, né? É mó legal aquilo. Isso é legal mesmo. Sempre achei legal. Sabe o que eu achei legal nisso? Porque você vai poder usar qualquer música de fundo agora, né? Pra você mexer na sua dashboard. Ou seja, vai sair aquela música deprimente do menino do PS4, que é muito ruim aquela música. É, não. É bem chato. Ela é muito depressiva, cara. Você fica lá sem vontade de dormir naquela dashboard, sabe? Então, eu gostava de duas introduções. Eu não sei se é porque eu sou nostálgico com o Play 1, mas aquele mundo... O Play 1. E aquele mundo, sei lá. Aquele som, eu não sei nem dizer o que era aquilo. Tem até um rapper meio artista de R&B, que é a primeira música do álbum dele, tem esse sonzinho que eu gosto muito. Caramba. É o Frank Ocean. Procurem. Frank Ocean é muito bom. E eu não sei se eu sou cult metida besta, mas eu adoro o sonzinho do Play 3 também, com aquela coisa de orquestra prestes a tocar, assim. É, pode ser porque eu seja pedante, mas eu acho legal. Eu acho bonito aquilo. Legal. O que mais aí de atualização para o Play 6, acho que 4? Não, é isso. É temas estáticos e dinâmicos, né? Como era para ser. E integração. Esse é a integração com o YouTube mesmo, que eu estava olhando aqui na notícia. Ou seja, aquela galera que gosta de compartilhar os conteúdos, fazer as redes sociais de vídeo e tal. Eu não mato o Mário. Eu estou tentando manter o Mário pendurado na minha tela desde o começo do vídeo. Vai poder não somente publicar esses conteúdos, por exemplo, na sua timeline no Facebook ou pelo Twitch TV, mas agora também diretamente para o YouTube, sem passar por qualquer processo de edição. Isso é rápido, é ágil, né? Para quem gosta de fazer isso, gameplays online, é uma boa pedida. Que não tem mais para onde ir, é o futuro dos games. O que eu vi também é que os comandos Super Voice foram aprimorados, para quem tem a Playstation Camera, né? Óbvio. Que nunca foi o foco deles, mas que melhoraram bastante, tipo, quando você está fazendo streaming, algumas opções para você não precisar parar de jogar e parar ou continuar. Não sei o que você precisa fazer quando você está fazendo streaming. E também... I don't know how to streaming. E também eles fizeram algumas coisas com drives externos. Você ainda não pode instalar jogos em drives externos, né? Tá. Mas você pode abrir alguns arquivos, tipo JPG, MP3, vídeos via drives externos. Que é tipo... A gente nunca vai reclamar de uma funcionalidade a mais, mas é uma que importa tão menos que pôr um jogo, né? Até porque, né, o pessoal que já viu como é que troca um HD de um Xbox da vida, assim, do Play é uma coisa maravilhosa, assim. É ridículo. Pelo menos isso, né? Mas no Xbox tem suporte HD externo. Sim, sim. No PS4 aqui não tem. Então, nós temos a diferença. Se fosse o caso do Xbox que não dá para pôr, ela é mais desesperadora. Mas você consegue trocar tão fácil que é mais tranquilo. Ah, eu acho legal essa funcionalidade de HD externo. Acho que ajuda pra cacete, assim. Ajuda pra cacete. É, mas tá tão facinho colocar um HD maior. É, sim. Tá tão facinho. É, claro. É tranquilo, mas... Você tira um parafuso. Não, é... Não, mentira. Eu acho que o HD tá preso por 4 dentro daquela baia e aquela baia tem um parafuso prendendo. O parafuso mais publicitário que eu já vi na minha vida porque tem os botõezinhos do Play no parafuso, assim, mó bonitinho. Eu só fiquei imaginando eu tendo que ir lá procurar a imagem desse parafuso nos meus arquivos só pra colocar nesse vídeo. Esse videocast é o mais primoso que eu já fiz porque na mesa tem alguém com poder, tipo, de Deus do vídeo, assim. Tipo, se ele quiser que eu desapareça, um monte de cor... Eu não tô com preguiça, eu não vou fazer nada. É. E aí, olha o que faz. Vamos para a próxima notícia, que já estamos enrolando demais. Me falando bem, mesmo. Half-Life 3 pode acontecer, é verdade, produção? I want to believe. Tipo, disseram aí que começaram uma campanha lá no Kickstarter, no Crowdfund... Não, isso é pra baquês. Daí os fãs conseguiram, querem 150 mil dólares a princípio pra tentar pressionar a Valve a fazer a sequência da sua série principal. É uma escala de 0 a 10 de coisa idiota. O que vocês acham dessa campanha? É, tem menos 8. Mas... 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 Vamos explicar mais ou menos o que eles querem. Eles são uns estagiários de não sei aonde, que eles só gostam muito de Half-Life. Tipo, eu gosto desse negócio de fãs querendo pressionar o produtor. Acho legal isso, essas campanhas. E eles querem que os fãs deem dinheiro pra eles fazerem campanhas que pode ser... Dependendo se eles conseguirem pouco dinheiro, que eu vi até agora, eles têm bem pouco. Só ser... Propagandas do Google, AdSense, toda vez que alguém procurar sobre Half-Life aparece... Ah, eu quero Half-Life não sei o que. Desde colocar um outdoor na frente da Valve, ou conseguir vários sósas do Gabe Neal pra invadir a Valve. Essa é a melhor de todas. Com a camiseta queremos Half-Life 3. Até porque eu só não sei... Vai ser difícil achar um pessoal gordinho que gosta de games pra ser sósia dele. Nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos. Vai ser difícil achar esse sósia. Cada esquina tem um. Sabe qual é o problema disso? Half-Life 3 eventualmente vai sair. Todo mundo quer. Todo mundo tem pressa. Mas tipo, já é um jogo tão cheio de hype. Vai receber tanta publicidade. A gente quer pagar pra fazer mais publicidade pra um jogo que não tá saindo. E que talvez vai ser tão hypeado que talvez não esteja... A quem das expectativas? Mas eu acho que a questão não é do marketing. Eu acho que a questão é da campanha mesmo. São os fãs que querem. Isso é legal. Ah, sim. É que eu gosto disso, cara. Eu até achei divertido aquela vez que mandaram os bolinhos pro pessoal do Mass Effect. Eu achei engraçado. Porque eles ficaram furiosos que todos os finais são a mesma coisa e são a mesma coisa. Assim, o final... Não, basta ser a mesma coisa. Essa única coisa é bem bosta. Assim, o final é bem é. E aí, não, vamos protestar e decidir fazer essa zoeira. Sei, tem gente passando fome no mundo. Eu sei. Mas o que foi engraçado foi mandarem os bolinhos encher o saco do pessoal. Agora, eu concordo com o Thiago. Eu quero muito Half-Life 3. Eu tô muito afim desse jogo. Só que se tem uma coisa que eu aprendi também é ter um certo cuidado com expectativas. Tipo, a Blizzard tem esse mérito de ter feito isso comigo com o Diablo 3. A gente aprende que às vezes um jogo demora pra sair, mas você não pode também ficar alucinado. Porque pode não ser o que você tava esperando. Então... E, assim, eu duvido que vai ajudar o game sair melhor a gente pressionar a saída dele. Acho que não é pressionar. Acho que é só pedir que ele saia, sabe? E eu acho que esse negócio do hype é dos fãs. Porque eu não acho que a Valve nunca fez isso. Ela não é uma produtora que fica divulgando marketing, marketing, marketing. Vai ser foda. Vai ser o melhor jogo da sua vida. Não. Ela não é a Ubisoft. Ela não é a Activision. Ela não é a Sony, ok? Isso não acontece na Valve. E essa é a melhor parte deles. Porque parte do que eles querem, que eles tão pedindo, é tipo... Não só que o jogo saia, mas que exista alguma informação sobre como anda o jogo. É, tudo bem. Aí nós temos um ponto importante. Só que, tipo, as melhores empresas, por exemplo, a Rockstar, elas anunciam um jogo quando ele já tá 90% pronto. E, tipo, tudo bem, fazem uma puta campanha, assim. Mas, tipo, não ficam lançando um trailer toda semana, que nem a Ubisoft faz com a Squid. A Watch Dogs. Mas, tipo, o jogo é bom, o jogo tem aquele nível de expectativa legal. Tá, tipo, tudo num bom agendamento. A Valve tá ocupada fazendo um zilhão de coisas. Tipo, milhões de dinheiros. É que a nossa absorção desses conteúdos é decente. Não é uma coisa pedatória que quer te enfiar a goela abaixo, que você tem que ter. É, tipo, Destiny, galera. Destiny, porra. Destiny. É, nós também temos outros casos que... Destiny é legal, mas não tanto. Que tem aquela campanha extensiva de marketing, que o maior problema é que a gente começa vendo uma coisa. O clássico é o Watch Dogs, que a gente viu na E3 há um zilhão de anos atrás. E o Watch Dogs rodando nossos PCs hoje, que o pessoal vai procurando as diferenças. Bioshock também tem trailers de coisas muito maneiras... Bioshock Infinity. Coisas muito maneiras que nunca aconteceram no jogo. O jogo final não traz essas coisas. Aí a gente cria um hype de uma coisa que nunca vai existir. E só pra finalizar, os rewards, as recompensas desse Kickstarter são bem horríveis. Tipo, por 75 dólares, você ganha uma camiseta e um button. Tá. E o orgulho de ter ajudado eles. Só. Uma camiseta. Que camiseta? Não, é que... Uma camiseta com o símbolo Half-Life 3. Que nem é o símbolo de verdade. Oficial, é. Porque... Ninguém sabe. É que essas campanhas do Kickstarter são sempre assim. Você paga um certo valor e você ganha o que seja lá o for o assunto. Então, se você pagar 10 mil, você vai ter até um hoverboard de volta pro frente. Imagina, você vai pagar 75 dólares pra ganhar uma camiseta e um button. O jogo vai sair e você tem que comprar o jogo de novo. Exatamente. Nenhum desses valores te dá o jogo. A gente tem a nossa própria campanha no Kickstarter, né? Temos. A gente quer... Galera, ajudem o Carlos. Ele quer muito ir pra BGS 2015. Ah, é verdade. A campanha é pra levar o Carlos. Ele não foi iniciando. A gente já começou a campanha pra ele. Porque não teve fundos pra levá-lo, né? Tipo, ter 6 pessoas. Já, um total de 20 reais já. Olha! Pra ganhar anos. Porra, que massa. Galera, ajudem porque é muito importante. Até o fim do ano a gente consegue um colchão e um... Alguém pra atacar o neto aí. É. Nós precisamos de Charles Starr. É porque, assim, quanto mais gente a gente tiver lá na BGS, mais contos a gente vai conseguir trazer pra vocês. Então é importante que vocês ajudem o Carlos aí. Acho que a proposta mais alta podia dar um jantar com o Carlos. Mas não levem muito a sério. Um jantar romântico com o Carlos Estrela. Um jantar no samba aí. Um jantar romântico com o samba aí. Você tinha citado a Rockstar, né? Rockstar! Olha só. GTA V pra PC, PS4 e Xbox One chega no próximo dia 11 de novembro. Uhum. Pra PC é lá em fevereiro, eu acho, né? Nem sei. Não sei. É em janeiro, eu acho. Mas olha só. Quando não é tempo, parece assim. Quando a Rockstar cansar de fazer as outras coisas... Olha ali, tá o PC também. A Rockstar pediu pra vocês ficarem ligados, porque não vai ver fase beta, testes, períodos de, sei lá, online. Não vai ter nada disso, galera. Vai ficar por conta dos primeiros que comprarem. Isso é pra vocês ficarem ligados, pra não cair em pegadinhas, ok? As propagandas enganosas que tem pra internet da vida aí. Spam, essas coisas, vírus. Não cliquem em nada, não assinem nada, não põem seus e-mails e cem, porque não vai existir. Não tem beta do GTA, tem o Facebook, não troca de cor, não dá pra abrir o WhatsApp no PC. Essas coisas, eles pediram pra avisar. Então é só esperar lançar, já tá quase. Mas vocês acham isso, esse aviso da Rockstar realmente necessário? Com certeza, é o que tem gente burra. Não, mas vocês já viram assim... Brincadeira, galera. Um spam, bem claramente, que era spam que era de beta de jogo. Eu vi. De tentar pegar... Eu acho que eu vi do Destiny, se eu não me engano. Ou, 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 hoax. Ou pior ainda, vocês já viram algum beta de algum jogo da Rockstar? Não. Tem que ser meio... Né, até um pouquinho de bom senso. Esse é um bom questionamento. Eu tive que pensar nisso, Thiago. Por isso eu gosto de você, Thiago. Você deveria participar mais do videocast game, Thiago. Vocês querem um quarto pra vocês dois? Posso sair do quadro? É, eu vou embora, eu posso sair. Tem problema, eu tô sobrando. Tá, e vamos pros rumores então, que eu acho que é importante. Porque sempre dá polêmica também, né, galera? O videocast game é assim. A gente precisa ter polêmicas pra gente comentar, opinar. Alguns a gente inventa, Thiago. É, claro. E vocês participarem xingando e nos elogiando, certo? Todo videocast tem uma mentira. Tem uma mentira. A gente vê agora a de hoje. A de hoje que você falou que é Master Race. Técnicamente eu jogo em PC, eu tenho um hardware legal. Eu posso não ter duas 980 em SLI. Não quero saber. Entendeu? Mas eu tenho uma 760 em uma tocadinha. Se não for 140 FPS e 8K não é Master Race. O Core 5 que é, como é que é, é feio, mas é limpinho. Entendeu? É steward code. Ah, funciona bem pra cacete, né? Não, exatamente. Funciona bem pra jogos. Ah tá, entendi. Beleza. Pra cacete. Olha só. Estão dizendo por aí que a Sony vai melhorar o PS4 e vai anunciar uma nova versão do PS4. PS4 Slim na próxima E3. E isso inclui não só mudanças estéticas, mas também mudanças no hardware. E agora? O primeiro lugar é que se você tirar o espaço de tempo, isso é verdade inevitavelmente. Em algum momento isso vai acontecer, né? A Sony sempre vai lá e remodela o videogame, porque o chip fica mais barato, tá mais fácil por ele espaço menor, coisa e tal. Só que é cedo, né? É cedo. É muito cedo pra já vir uma... Não acho. Vai ser dois anos já. Ah, então. Já tem tudo isso, né? Não, não, quase dois anos. Nossa, só um ano e meio, um ano e meio, né? Um ano e meio de... Nossa, como o tempo passa, cadê meu cabelo? Faz dois anos agora, um ano no fim do ano. Muitas coisas mudam tão rápido. Só que tem um porém. Esse rumor, galera, não especifica... Acho que é bem legal deixar claro isso, tá? Essas mudanças, claro, vão ter... Ele vai ficar menorzinho, mais leve, um sistema de refrigeramento... Refrigeramento ou refrigeração? Refrigeramento, refrigeração. Resfriamento. Resfieragem vai ficar melhor. Às vezes eu falo dublação, então. Mas é o seguinte, essa melhora no hardware não é nas specs dele. Ou seja, nada de mudança na placa de vídeo dele, nada de mudança no processador, vai continuar a mesma coisa, ok? É, até porque não faz sentido, né? Isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. Eu acho que não vai ser nessa geração que vai acontecer isso. A única coisa que me deixa triste é que isso vai acontecer depois do lançamento do Bloodborne, que vai ser quando eu vou comprar uma Playstation 4. Não, olha só. Então... Não vai... Mas, assim, o Play 4 atual é um dos videogames, assim, vendo os lançamentos da Sony, é um dos que saiu mais bonito já da caixa do primeiro dia, assim. Se tu comparar com o trambolho que era o Play 3, por exemplo, ele já é um videogame bem compacto, bonitinho, fica em pé, tem um monte de gente que não sabe fazer isso. Ele já é bem trambolhão mesmo. Tem vários já que você vai suando que não ficam em pé. Eu acho que ele é pequeno, ele é compacto. Você se frustra quando ele não fica em pé, André? Ele acha... Não. Não, porque eu prefiro usar ele deitado. Tá? Também prefiro deitado. Eu também. Tu também? Eu prefiro em pé. Ah, tá. Tá. Mas então, tipo, não vai ser que nem o cara que tá com o Play 3 gigante, pesado, horrível, você já vai ter um videogame que dá pra deixar na sala e não passar vergonha. Depois se fala que a gente tem 12 anos quando faz aquela piadinha do payday, né? Uhum. Tu é muito assim, cara. Tu é muito pagador de bom moço aqui no videocast. Se diz payday, o cara ri é muito criancinha, cara. Não, isso eu tô falando aí de botar em pé ou deitado. Você fica marginalizando? Eu tô perguntando. Você usa o teu videogame em pé ou deitado? Eu uso deitado, sempre. Então, qual é o problema? Você entendeu, você entendeu. Não se faça de idiota, ok? É, eu não vou participar disso. Tá. Um outro rumor agora, ok? Além desse negócio do... Da remodelização do PS4. As palavras são difíceis hoje. Posso só botar uma coisa que a gente não comentou nas atualizações do Playstation 4? Eles vão aumentar o limite de amigos que você tinha no Playstation 1. Que ele tinha de 2 mil amigos pra não sei quantos. Que coisa inútil. A informação precisa. Você tem mais que 2 mil amigos, André? Não, deve ter uns 80, mas eu nunca vou chegar, por exemplo, a 200 amigos. Mas tem gente que chega. Tem gente que chega. Sim, pessoal que fica jogando, sei lá, muito Call of Duty, essas coisas. Ou muito jogo como multiplayer, eu acho. Mas a gente não deve conseguir vários desconhecidos assim que adiciona só pra jogar. Esses youtubers também não adicionam a galera toda? Eu não adicionaria. Mas tipo, até um tempo atrás... Até que a gente era vindo. Até um tempo atrás eu tinha uns 30 amigos. Mas só porque eu fiz um aplicativo do Play ali e comecei a falar minha ID online mais com frequência e tal, nos fóruns também, aí o negócio foi bombou assim. Enfim. Qual é a sua ID? Para seus novos amiguinhos. Agora você pode ter mais de 200. Não, isso não precisa ser revelado publicamente assim. Quem quiser me achar, galera, vai lá no fórum do Adrenaline que me acha fácil, beleza? Tá aqui, ó. Isso aí. Isso. Bom, o próximo rumor, olha só, sugiram uma lista de conquistas de um suposto novo relançamento do GTA San Andreas, lembra dele? Ele saiu lá em 2004 pra PS2 e depois pra Xbox e PC, ok? E isso sugere, essa lista de conquistas, que ele pode ganhar uma versão em alta definição, em HD, que a Rockstar pode fazer isso. Será que isso vai acontecer mesmo? Não é muito estilo da Rockstar, né? Não, é muito estilo deles. Recalcitar os games deles, assim? Não. Mas eu acho que seria bem legal. Eu gostaria de um pacotão assim, GTA Vice City e GTA... Não, GTA 3, Vice City e San Andreas remasterizados em HD. Todos remasterizados. E com conquistas. Seria muito legal. Eu acho legal, eu jogaria só o Vice City, mas acharia... Ah, eu acho que eu também sabia, só o Vice City mesmo. E o 3 um pouco, assim. É. Já que puxou o fio aí, que game vocês queriam jogar remasterizado? Tem algum clássico que vocês queriam jogar de novo? Remasterizado? Chrono Trigger. Chrono Trigger. É a primeira coisa que eu penso, cara, também. Aquele RPG é muito legal, mas eu sinto atraso gráfico dele quando eu quero jogar. E Super Mario RPG. Na verdade, eu preferi um Super Mario RPG 2. Ah, é? Mas a Squaresoft nunca vai se unir com a Nintendo de novo pra fazer isso. Então é muito triste. Eu que queria entrar na série... Eu sempre digo isso e nunca jogo, né? Eu sempre falo do Metal Gear Solid, nunca jogo. Mas uma remasterização legal, assim, pra entrar nos primeiros games seria bacaninha. O do Solid seria... Eles nunca remasterizaram o primeiro Metal Gear Solid. Seria legal. Eles refizeram o remake, né? Do primeiro que saiu lá pra GameCube, galera. Ah, é. Que se chama Twin Snakes, se não me engano. Isso você pode jogar no emulador. Tipo, você tem um PC Master Race aí, pode rodar esses games. Não, mas isso é ilegal, Andrei. Não pode. Ou quem sabe fazer direito o do Silent Hill 2, né? Olha, eu me senti na pirataria. Eu nem me toquei disso. Ainda bem que o Thiago não chamou a atenção. O Andrei incentiva a pirataria. Desculpa. Não, desculpa. Não, gente, não incentiva. Quem sabe fazer o remake do Silent Hill 2? Mas já tem. Direito. Mas já tem. Isso foi patcherizado depois. Ah, tá. Tudo bem. É que eu, pelo menos, joguei aquela... Quando a gente recebeu aqui, né? Eu joguei o... Quando tinha recém-cheio, tava horrível. Era bem problemático mesmo. Era horrível, era horrível mesmo, assim. Por isso que eu digo refazer. Eu não sabia que tinham corrigido por patch. Isso, é? Sim. Tá bom. O 2 e o 3 já fizeram. Eu não quero nada. Tá tudo bom. Façam jogos novos. Ah, eu quero Final Fantasy 8. Eu quero Resident Evil 2. Eu sei que já vai ter aquele Resident Evil Remastered Remake. Aquelas coisas que a Capcom sempre faz. Sim, sim, sim. Mas eu queria tudo 2, cara. Ele foi pra mim o melhor Resident Evil ever made. Pois é. O 1 eu não gostava tanto. O 2 era mais legal mesmo. Eu queria Chrono Cross. Acho que seria bem legal. O Chrono Cross é bonito ainda hoje. Né? O Chrono Cross não precisa de... Cara, se você não jogou Chrono Cross, não fique esperando versão remasterizada. Ele é bom ainda hoje. Ele é muito legal. A trilha sonora é fantástica. É fantástica. Demais. Demais. É demais. O que mais? Vai acontecer ainda hoje à noite e a gente não vai poder falar o Nintendo Direct. Ou aconteceu ontem à noite. É, aconteceu. Que vai ser totalmente focado no Smash Bros, né? No Smash Bros, né? Para o Wii U, gente. Olha só. Existem dois rumores no momento. Que é sobre... Que vai ter um modo board game. Um modo jogo de tabuleiro. Que eu não tenho ideia de como vai ser. Talvez seja um esquema meio Mario Party da vida. E um modo que chama Studio Creator. Talvez fazer suas próprias fases. Fazer seus próprios estágios. Ah, um cenário? Ah, que legal. Isso já não tinha antes? Não, não. Nunca teve. Naquele... Porque, pelo menos, tem no 3DS. Acho que vai ter no Wii U. No Melee? Não tinha isso? Ah, eu não joguei muito ali. Eu joguei mais o... Eu não tenho certeza, tá, galera? Me corrijam, beleza? É, eu também não tenho muitas horas de Smash Bros, mas os estágios não chegam a ser um grande destaque do jogo ou é uma impressão mínima? Puxa, eles são interativos. Sim, são temáticos dos vários mundos. Eu não sei jogar, cara. Cada um tem a sua particularidade para influenciar no gameplay daquele cenário. Isso é bem característico do Smash Bros, sabe? Sim. Por exemplo, no 3DS, pelo menos, tem um que é baseado no Nintendo Dogs. Porque aí tem uns cachorrinhos andando no fundo e tem umas peças de Lego caindo assim, aí você tem que desviar delas. Adorava o cenário do Star Fox, no Nintendo... Não, no GameCube, desculpa. Tem no 3DS também. Ele é muito rápido e cheio... Isso! Exatamente. Ele tinha uns efeitos de luz muito legais ali. Ele realmente te instigava a batalhar. Eu gostava de jogar. Esse Smash Bros, a melhor coisa. Não, com certeza... Com certeza, depois desse meu último comentário, eu enfim descobri porque eu jogo tão mal no Smash Bros, né? Ah, é? Não fazia ideia. Para mim, o cenário era só uma coisa muito louca acontecendo em torno de uma coisa muito louca. Tipo, a sua intenção principal é jogar os caras para fora do cenário, assim, da tela, para fazer isso cair, né? Sim, sim. Porque você não tem, digamos, morte mesmo, morte para bater ele. Então, você tem que aumentar aquela sua porcentagem e usar os pretextos do cenário, as particularidades dele vai cair. Sim, mais ou menos isso. Ok. Mais ou menos isso. Isso, exatamente. Mais ou menos. Aqui não tem um cenário assim, mas... Não, tá. Beleza. Vou proteger o Mario aqui. E qual é a próxima notícia? Qual é a próxima notícia? Deixa eu tirar o Mario da frente da Nandela. Acho que estão acabando as notícias. Estão acabando? Cara, acabamos as notícias. Mas temos análises no site? Temos análises novas. Exatamente. De dois jogaços, ok? A gente tem o do Terra-média, Sombras de Mordor. Exatamente. É Sombras ou Sombra? É Sombra. Porque em inglês que é Shadow. Em português é no plural e em inglês é no singular. Por que motivos? Sombras de Mordor. Porque é só o melhor. Esse game foi muito bem, né? Foi. E foi uma surpresa assim que foi daquele tipo que não tem hype, daí surgiu e... Estourou na indústria. Eu até perguntei para o desenvolvedor, aquele que roubou meu celular, se tinha sido vantagem para ele ser um elemento surpresa. Óbvio que ele não... Ele meio desconversou porque ele não quer dizer não, eu sei, meu jogo, ninguém dava nada por ele. Ninguém vai dar essa resposta sobre o seu jogo. Mas deu para perceber que um ponto forte dele realmente foi ter pego o pessoal de surpresa. As pessoas não esperavam que ia ser um bom game. Não fui eu quem fez a análise, eu só tenho uns minutos aí de gameplay. Isso é muito legal quando acontece. Um outro caso que me lembra isso que foi na E3, não nessa passada, na outra, não, foi nessa, desculpa. Quando o cara subiu do No Man's Sky, lembra aquele game de naves interplanetárias, subiu lá no palco da Sony, não sei o que, ele estava tão envergonhado, galera, tão... Ele olhava para baixo, assim, ele não conseguia olhar para frente olhando para o público. Ele estava tão impressionado com a repercussão que deu o game dele com relação à indústria dos games, que olhava para baixo só lendo o que ele tinha que ler ali e não conseguia olhar ali e falar e interagir com o público, né? Ele estava tão impressionado com o hype que criaram com o negócio que ele criou, entendeu? Um estúdio pequeno com 10 pessoas. Sabe um jogo que nunca ninguém me deu nada e quando lançou muita gente falou que era bom, assim, e jogou, só que eu nunca tive curiosidade? Crônicas de Hiddick, que é aquele filme do Vin Diesel. Eu nunca joguei isso. Eu vi falar que... Deve ser por causa do Vin Diesel, que o pessoal também não põe fé no jogo, né? Não, parece que, tipo, é um jogo muito bom e surpreendentemente bom, assim, só que eu nunca... É, eu também não, não tive oportunidade. Eu acho que a minha última surpresa positiva, mas é que eu tive muita propaganda aqui dentro da Adrena, foi o Hotline Miami. Acho que é o último game das surpresas positivas daqueles games que... Porque o hype não é criado pela... Essas indies não tem como criar hype, elas não tem orçamento para criar hype. É, a gente conversando. Mas o pessoal falando criou uma certa expectativa, eu fui lá e, tipo, abri o jogo sem pôr muita pressão nele, digamos assim, e, pô, tô me divertindo bastante, tô jogando ele agora. É. E o Sombras de Mordor é concorrente para o jogo do ano, né? Possivelmente. Pode ser. Tem muita gente colocando ele como concorrente. Já que os que a princípio serem concorrentes estão sendo concorrentes a decepções do ano... Decepção do ano está mais concorrido que o jogo do ano esse ano, gente. Sério. Quem que é esse? Quem? Watch Dogs. Destiny. Titanfall. Titanfall. É. Tá disputado. Isso é tenso, né, cara? Quando eu penso assim... Eu prefiro ter que escolher o jogo do ano do que a decepção do ano por enquanto, né? E qual é a outra análise? É o Alien. Alien. Isolation. Alien, Isolation. Ele também foi... Tá sendo bem avaliado, sim. Ele não é... Não vai ser nenhum Game of the Year, mas ele tá sendo bem avaliado. O pessoal reclama um pouco que ele, às vezes, é meio monótono, assim. Mas é que ele veio com... Principalmente pros fãs da série. Alien, ele veio com a premissa que o pessoal quer lá... Porque é lá dos filmes antigões, né? Com o suspense. A droga do alienígena pela nave em algum lugar pra te pegar. Isso é muito bacana. Pra quem é fã da série, quem sabe até faça ele esquecer o que foi o Colonial Marines, assim, e voltar pra presa. Então, esse tem, né? Esse tem, né? Essas partes de survival horror. Exatamente. Se escolher, pegar ítens pra sobreviver, né, galera? Isso tem bastante ali. Isso nos lembra outro game que tá aí na mesa e que volta com premissas antigas do pessoal aí mais old school. Esse é o game que, pra mim, pra não lei, que vivia chorando. Como Resident Evil era bom no 1, 2 e 3? E só. E só? Aqui, foco. 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 Chegou o quê? Ontem? Porque os correios sumiram com isso. É, os correios sempre somem com os nossos games. Mas a análise vai sair talvez hoje ou amanhã, galera. Porque quem vai fazer é um colaborador nosso, beleza? Já está jogando. E, Andrei? A gente vai fazer gameplay disso, né? Lá no 15 minutos. Sim. O que você achou do que você jogou dele? Ah, gostei. Gostei bastante. Achei que ele... A mecânica dele lembra um pouco Resident Evil 4, que é aquela câmera por trás, um negócio... Action. Só que a ambientação dele é tão Resident Evil mesmo que não seria... Não seria errado chamá-lo, sei lá, tipo, The Resident Evil Within. Resident Evil 3,5. Ele seria muito bom. Eu coloco um Resident aqui. Talvez... Achei bem legal ter umas partes realmente de sobrevivência que dá aperto lá naquele lugarzinho que eu não vou falar agora. E tem uns desafios que você tem que se esconder, assim, tem que evitar os confronts, você tem que pensar como você gasta os seus mantimentos. Tem mais coisas sobrenaturais também, né? Que não é uma coisa muito... Não é zumbi, zumbi. Ele tem... Um pouco que eu joguei ali, eu joguei os três primeiros capítulos, ele tem umas partes sobrenaturais mesmo, assim, que foge um pouquinho daquela temática Resident Evil. É que o bacana é que ele traz a base do Resident Evil que, querendo ou não, era recursos limitados, era atmosfera... Ótima atmosfera esse jogo tem, cara. Ótima mesmo. É difícil atirar. Então, aí nós... É difícil atirar. No problema... Tipo, é uma coisa que ele herdou também que é problema e solução, assim, ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, os combates serem difíceis de serem feitos é o que deixa nervoso também. Porque é difícil. Eu, pelo menos, só morria lá. Apesar que eu, inclusive, tá entre os... O pessoal que a gente entrevistou na saída dos games, eu vi uma menina que jogava tão melhor que eu, tão melhor que eu, que eu entrevistei ela constrangido, assim. E quando ela saía, ela reclamou dos controles. É. É muito difícil acertar os tiros. Eu, pelo menos, quando joguei, tive muita dificuldade, sabe? E não sei. É porque eu jogo com teclado de mouse, às vezes eu não sei se eu sei o que estou sendo... I don't know how to controle. Mas era difícil matar os monstros, sabe? Mas é bem legal. Recomendo testarem, galera. Se baixarem uma demo aí ou tiver a chance de alugar ou de comprar mesmo, porque é meio caro esses games. Ele não tem multiplayer, né? Não. É legal, né? Tipo, jogo legal de alugar. É, exatamente. É um bom jogo para alugar. Até porque tem games que o pessoal põe multiplayer só para estragar, né? Não sabe. Tem número de jogos. Bom, acho que a gente terminou, então, o VideoCast Games e vamos repetir a pergunta que a gente quer que vocês participem do nosso VideoCast. Vocês querem comentar alguma coisa que estão jogando? Tem alguém jogando algo exótico aí? Eu voltei a jogar depois de muito tempo Dark Souls. Olha! Eu tenho a impressão que você nunca parou. Eu nunca parei. Para o 2? Não, o primeiro. As certezas que você vai jogar Dark Souls ou alguma coisa bem próxima e o Carlos vai entrar jogando Dota. Sim. As certezas da noite, em algum momento, isso acontece. Ou FIFA, né? Eu estou treinando o meu Smash Bros. no 3DS para quando chegar o meu Smash Bros. no Wii U estar competindo. como é que está o teu direcional? Você já consertou? Então, eu tinha um problema horrível no meu direcional que quando eu ia para algum lado ele ficava travado e o personagem continuava indo para o lado. Eu joguei tanto o Smash Bros. mas tanto o Smash Bros. que ele voltou ao normal. É um milagre, é para vacionar de pé. O cara consertou o direcional através do Smash Bros. A brincadeira chega a estar descendo da minha surpresa aqui. O problema é que dois dias depois chegou a minha peça de substituição que eu comprei no New Extreme. Ah, mas pelo menos você consegue alguma coisa. Agora, qualquer coisa vocês viram. Se o teu direcional está ruim, jogue o Smash Bros. até consertar. E um dia desses eu fiquei com insônia e baixei o Metroid no Virtual Console e estou jogando o Metroid. Olha, é um bom jogo. É um clássico. É difícil. Exatamente difícil. Mas eu adoro aquele sistema de navegação do mapa que eles têm. Achei aquele muito inovador. As áreas se interconectam e você vai passando pelo mapa inteiro descobrindo as coisas. Diego, você quase morreu. Né? Então, eu estou jogando porque eu ganhei de graça e de graça é muito mais gostoso. XCOM que é um jogo que acho que todo mundo que joga em PC e gosta de estratégia já jogou. Eu sou o cara que jogando os grandes games de 2012 sempre, por causa das promoções e tal. Estou jogando muito XCOM e estou achando divertidíssimo. Aquele último, né? O N.M.E.N.1. N.M.E.N.1. Até porque eu estou criando soldadinhos com o nome dos meus amiguinhos. Aí é mais divertido porque lá foi o Zé. Lá morreu o Zé. Você contou que o Zé morreu. O Zé morreu. Eu criei o Zé, o Zé morreu. Aí eu já criei, aí já apareceu um... Eu espero os carinhos surgirem, aí eu olho para ele e eu digo, esse aqui parece não sei quem. No máximo, eu mexo o cabelo ou alguma coisa mínima, assim. Então, agora eu já fiz o João. Acho que tem mais alguém. O Andrei também. O Andrei é o Andrei Sony Boy Long. O nome dele. O de nome dele é Sony Boy. Não sei por que me chamam isso. Eu não gosto do Sony, eu gosto do Playstation. Aí eu tenho também... Eu tenho um negócio anó que vou ter um Wii U, galera. Olha só. É que a outra opção era Playboy. Porque você é do Playstation, mas daí Playboy ia ficar horrível, né, gente? Podia botar Andrei PS, pronto. Tá bom, PS. Pode ser Andrei PS Long. Vou mudar hoje. E tem o João Polêmico Gun. Que ainda está vivo e é um Heavy muito eficiente. E eu estou esperando aí... Por exemplo, o Thiago precisa de um Sniper porque ele está sempre de longe com a câmera, assim. Então, vai ter que ser um Sniper. E está divertido. Eu aviso o caso de vocês morrem. Beleza. E eu estou jogando Tomb Raider. Olha só. Lembra aquele jogo que saiu em 2013? O reboot da série, galera. Exatamente. Da Lara Croft. Um puta jogo bom aquele, hein? Com certeza. Ele é redondinho, tem uma boa história, uma excelente jogabilidade, um ótimo sistema de evolução, bons gráficos, uma trilha sonora imersiva. Cinários... O level design dele é sensacional. Está falando que não é pessoal de marketing, já. É. É? Mas eu fechei ele, mas eu não me senti empolgado a buscar mais coisas, tipo, explorar mais. Eu fechei e não senti, assim, muito poder de replay. Eu estou fazendo isso agora. É muito legal. Ah, mas é um viciado do Mimimi Achievements, assim. Ah, isso faz parte. Você faz carreirinha de Achievement, cheira. Isso faz parte, mas eu não estou fazendo só por isso, entendeu? Ah, entendi. É porque é muito massa aquele sistema de navegação dos mapas. Muito legal mesmo. Recomendo, galera. Legal. Vamos, então, encerrar? Sim, a pergunta. Qual é a pergunta de hoje? A gente rolou para você ir buscar ela, Diego. Calma. Por isso que a gente falou dos jogos. Senão a gente não falava. Vamos lá de novo para a questão desse videocast que vamos responder no próximo videocast. Nós não, vocês, né? Vamos ver as respostas de vocês. Nós queremos saber se vocês preferem a qualidade gráfica do game, ligar mais filtros, deixar o game mais bonito, ou pegar leve nisso e ter mais frames, rodar com 60 frames com segundo... 60 quadros por segundo lisinho, bonitinho, como a Master Race manda como manda a cartilha. Então, rodar os dois lados aí que vocês preferem. Ou você tem uma placa muito foda e faz tudo isso ao mesmo tempo. Roda 120, 120 no Ultra. Daí essa pergunta não é para você, eu acho. É, você... Exatamente. Responda nos comentários no YouTube, no Adelarine, no Facebook, no Twitter, onde você estiver perto para escrever. Exatamente. Se você for old school, mande uma carta, o endereço é... Não, mas nós temos também o e-mail... O que você acha o endereço para você procurar? Fácil. Temos também o e-mail podcast. podcast.com.br Sério, interagem, porque a gente lê exatamente tudo, galera. A gente realmente lê as coisas para tentar interagir com vocês. E a gente vai ler aqui e você vai ser famoso por uma semana. Mas apenas uma semana. Porque na outra semana a gente vai ler outra pessoa. É, mas por uma semana você pega todas as menininhas do seu colega. Todas as... Não. Você é o cara. Meu Deus. Agora chegou realmente a hora de terminar. Tchau, galera. Até o próximo VideoCast Games. Aquele abraço. Tchau. Tchau.